Atrás também, encosta, 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 encosta Vai, vai, um tiro, um tiro Nossa, mano, eu me embolei todinho Sobe, sobe, sobe Me embolei todinho, gente, é o celular, cara Eu tô acostumando ainda Nossa Salve, rapaziada, frágil, aqui pra mais um vídeo insano E hoje, daquele jeitão, né, papai Daquele jeitão ao vivo Meu parceirão, abra lá comigo, bebê Abra lá comigo E aí, galera, aqui o Raio tá falando É o Raio Sim, sim Daquele jeitão Estamos caindo aqui em Brasília Ai, cara Eu pensei que ele tinha ficado travado, bebê Ai, ia ser bem embaçado Rapaziada Já chega de dar um like Cara, o like ajuda demais, meu parceiro O like ajuda demais, velho Você não tem noção Ó, cada like que vocês der É uma papada de kill de Raio Vai, arrocha Ah, e outra coisa E outra coisa Deixa eu dizer É... Tá tudo pronto, viu, galera Vai começar as lives insana aqui no canal Cara, eu tô doido Doido mesmo, velho Veja a hora Da gente começar a bater aquele papo ao vivo Jogar, resenhar Cara, vai ser bacana demais Então, ó Se inscreva no canal Você que não tá inscrito Se inscreva Ativa o sininho Cara, o sininho é importante Sabe por que o sininho Onde vai chegar a notificação, cara Aí você vai lá Eu quero Eu quero Tem que voltar por... Aqui tá no caminho, né? É, vamos doido Aqui também, aí Não é minha jogo Não é minha jogo, velho Não gosta não Mas a gente tem que usar, né? Tem MP aqui embaixo Tem MP aqui em cima E a escata vem aí Aonde tá? Aí nessa casa aí Tá aí em cima Olha, olha esse cara Cuidado, cuidado Casa amarela Casa amarela é doce Casa amarela é doce Essa casinha amarela que você tá Ou é essa aqui que eu tava Não, da minha frente aqui Então é essa aí Eu coloquei umas minas loucas aí Ai, ai Ai, derrubou, Rai Derrubou, eu tava com você Deixa eu puxar pra deixar Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Vem puxar em mim, miado Vem, cara Vem Se liga, doido Se liga, doidão Deu bom? Oxe, lógico Vai, vem puxar à toa Vem puxar Eu não pedi ninguém Pra vir puxar em mim, não Deixa eu pegar esse doidão aqui Amigo dele Já tá na casa lá, Fred Olha, o outro Atirou Se quiser puxar nos dois lados De capa dois Eu não vou pôr no colete Bora, bora, bora Calma, vou ver se tá lá De capa dois Não, não pôr no colete Vai, passa você Passa você Passa Bora, ele tá lá Ele tá lá Ele tá lá Botou mina Botou mina Botou mina Botou mina Eita Ai, meu Deus do céu Vai, puxa Puxa Pera aí, rapaz Na moral, que isso, velho O cara falou 70 mina aqui, mano Que imundo, velho Que imundo Rapaz Eu não faço isso, não É só porque eu tô meio doido da cabeça Sabe Quero me adaptar logo no iPhone Cara, porque vocês viram aí, né, galera Vira aí, né Eu troquei, cara Por causa de vocês, mano Vocês são insano Vocês pediram Eu troquei, acabou, velho Não tem conversa 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 Não tem like Não tem like Maroto É lógico O likezão Eu tenho que ser insano agora aí, rapaziada Porque, pô Eu troquei, velho Tô me adaptando aqui O tamanho é diferente A sensibilidade é diferente E tal E tipo, cara E tipo, cara É por vocês, mano Tá ligado? Pra poder ter mais qualidade aí e tal Principalmente nas lives aí Que eu vou usar o Chroma, né E tal É Então eu precisava da tela Totalmente É Completa, né O iPad, ele é quadrado, né Então ele comia De ficar com aquelas bordas Eu tinha que colocar algum banner Alguma coisa Era meio chato Tô me adaptando aqui Jogar no iPhone novamente Que eu comecei no iPhone, né Eu vou tirar o 3 aqui Fajero, eu tô upando o meu colete aqui Aí, gente A gente se bate não, viu Nascau Que isso, mano Você tá lá na Disney, mano Aqui, ó Não vinha upar meu colete Um upador Mestre Bora É porque o meu... Eita Eita Tem cara, tem cara atirando de baixo Um marrambão diferenciada Cuidado com aqueles que vão vir Eu tô vendo ele lá Ixi, tá falando que ando, viu Vem 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 Quer pegar o carro? Tem cara aqui, tem cara aqui Tchau JuDepe Aí Um Finalizei Onde é outra? Tá no more, franjola Tem uma 더 Não Eu não A Other Eu não Tem grossa aqui, ó Peguei a grossa, liado Eu Do seu lado,� Н任 Não, não já tem que bater já na graça não dá graça não é essa é tão ousada mulher e aí bora 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 tá demorando demais Bora mano não aí aí agora é a hora aí da militada eu vou com esse vídeo velho se a gente morreu vou postar O cara amado! O cara amado! Pega a poção! Pega a poção! Pega a poção! Fizinho! Vai! Tem cara! Tem cara! Tem cara! Sai já? Não dá não! Não dá não! Não dá não! Caramba! Mina! Mina! Vem que é mina! Tem mais não? Não! 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 Eu derrubei o cara! Pistola aí! Tem pistola? Tem não! Eu tenho ele aqui! Pelo chão! Não! 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 Eu pego o kit! Hum! Tem dez kits aqui! Ai! Olha logo! Olha logo! Onde os caras estão vindo! É! Isso é a diferença do iPad! A visão é bem melhor! É bem quadrado! Sabe? É! Mano! Tem gelo! Tem aqui aqui! Eu tenho gelo pra caramba! Já tá com oito! Tá frozen! hein, pessoa Cadê as, baby? Vem cara pra cá, ó Aí, fechou aqui de novo Fechou aqui de novo Tá aqui, tá aqui Tão longe? Aqui, ó Aqui embaixo, aqui embaixo Tem um bem aí, atrás da árvore Aqui, ó Tô vendo ele Ele vai ter que ir Tô lascado Vai ter que vir agora Cuidado, cuidado Vai, ele tá indo pra aí Ele tá indo pra aí Cuidado Nem ativa nesse doido, não Olha as costas Ele vai ter que vir embaixo Olha as costas, vai Cuidado, tem cara por aqui já Tem cara que me mata Calma, calma, calma Atrás também, costa, costa Vem costa, vem costa Vai, vai, não tira, não tira Nossa, mano Eu me enbolei todinho Sobe, sobe, sobe Me enbolei todinho Gente, é o celular, cara Eu tô acostumando ainda Nossa Tô me acostumando ainda, velho Ixi, os caras vão pegar a gente Ai, ai É tacar gelo toda hora agora, hein É, agora? Só achar os caras primeiro Olha lá, já Lá na ponte Vamos rajar, vamos rajar, vamos rajar Tem que espalhar um pouco Era pra ter pegado a arma silenciada, velho Vai dar certo Tomei, comi, comi um capim gostoso Calma, calma, relaxa Tô comi também, deixa ele vir Tem um cara bem aqui do meu lado Tô vendo, tô vendo Caramba Passou Ah, ele é em cima, mano Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Foi da hora, foi da hora Ele estava bem posicionado, cara Mas tá bom, tá bem Isso aí, isso aí Foi da hora